E aí pessoal, beleza? E aí de Jota na área mais uma vez aí pra vocês Nesse domingão de Páscoa aqui pessoal Dessolarado, muito bonito E aí de barulho Dizendo a bosta de cachorro aqui Acertado Bom pessoal, só tô dando uma passada aqui pra avisar vocês hoje Que a gente não vai fazer um salve ao vivo hoje Porque eu vou sair pra dar um rolê aí Com a família aí Provavelmente não vou chegar a tempo aí Então já tô deixando vocês avisados aí E hoje não vai ter salve, tá? Fica com a próxima ocasião aí então Vamos ver se a gente faz nesses feriados aí, né? Ou domingo que vem ou é algum desses feriados que tá pra chegar aí Beleza pessoal? É isso aí então Espero que vocês tenham gostado da dica aí do ovo de Páscoa que eu ensinei pra vocês A minha lata de Nescau tá lá Vou começar a comer agora mesmo que já tá na hora, né pessoal? Beleza aí pessoal, até mais então Feliz Páscoa pra todos os amigos da RedeJ aí Abração